A operação das duas empresas não poderia ser mais perfeita para realizar um empreendimento que será marco na história da Barra, o primeiro edifício de escritórios da Península. O Península Office, perfeito para trabalhar, excelente para investir na Península. De um lado, a RJZ Cirela, um nome habituado aos desafios do mercado imobiliário nacional, inclusive no segmento de empreendimentos comerciais, onde também já concebeu grandes projetos com resultados incontestáveis, graças à sua seriedade empresarial, competência técnica e visão moderna de negócio. Com mais de meio século atuando no mercado brasileiro da construção civil, a Carvalho Rosken passou a dedicar-se, nas últimas décadas, ao desenvolvimento urbano da cidade do Rio de Janeiro. Neste período, criou o Rio 2, recuperou a fauna e a flora nativas das margens da Lagoa da Tijuca, reurbanizou as avenidas Via Parque, Abelardo Bueno e implantou a Avenida Imperatriz Leopoldina. Estas últimas, em parceria com a RJZ Cirela, recriou e desenvolveu a Península, o primeiro bairro ecológico da cidade. Um empreendimento idealizado para otimizar ao máximo os negócios, dentro e fora do escritório, favorecido pela proximidade da barra e pela qualidade natural da Península. Quem já mora na Península vai poder trabalhar perto de casa. É o moderno conceito Walking Distance, trazendo qualidade de vida para os moradores da Península. Quem não mora na Península irá conhecer uma região com clientes potenciais, de altíssimo poder aquisitivo, acostumados a produtos e serviços de alta qualidade. E tem mais, na Península não é apenas o cenário que impressiona, seus números também. O lugar é ideal para o negócio. Hoje ali moram 900 famílias, mas a projeção é que sejam 2.100 até o fim de 2008, o que representa 6.400 consumidores com renda média de R$ 30.000, sem mencionar o alto índice de valorização média da região. Entre o início do projeto e sua entrega, que é de 35%. Ora, um endereço tão especial como a Península merecia um prédio de escritórios à altura. Literalmente, veja, Península Office terá 12 pavimentos. Algo que a Barra não vê há muito tempo, além da arquitetura contemporânea e uma vista alta e incomparável da região, é o escritório perfeito, no lugar ideal. A exclusividade do seu design arrojado, com fachada de pele de vidro, reflete a beleza natural lá fora e acrescenta bem-estar ao ambiente de trabalho. Aliás, o bem-estar já começa no caminho até o empreendimento. Com acesso fácil e recepção agradável para os proprietários e seus clientes. Lá dentro, a atmosfera de boas-vindas prossegue com o estilo, em um belo, sofisticado e acolhedor lobby. No Península Office, pensou-se em cada detalhe. Negócios importantes serão feitos nas salas de reuniões do edifício. O espaço perfeito e tecnologicamente equipado para comportar o dia-a-dia profissional. Equipamentos de projeção, de conference call e internet banda larga wireless trarão conforto aos usuários da sala. Estruturadas com recepção, central de fax e impressão e que podem ser integradas quando necessário. Todo esse conforto e flexibilidade nos acompanha quando finalmente chegamos aos escritórios do Península Office. As salas serão versáteis e poderão ser integradas até alcançar os 478 metros quadrados por pavimento. todas com previsão para piso elevado e banheiros individuais, previsão para split e, claro, a paisagem magnífica da Península da Barra. Prepare-se você também para fazer grandes negócios. Península Office é o endereço que faltava na região. É o sucesso que faltava na sua vida.